Brasil conquistou medalha de bronze nessa madrugada em Tóquio. O sargento do exército, Abner Teixeira, ficou em terceiro lugar nas Olimpíadas na categoria peso pesado até 91 quilos. Abner integra a equipe de alto rendimento das Forças Armadas, categoria máxima do Bolsa Atleta. O programa é considerado um dos maiores do mundo em patrocínio individual e patrocina 80% da delegação brasileira nesta edição dos Jogos.